Olha que incrível, o lanche de liquidificador super rápido e prático. Em um liquidificador, vamos colocar 4 ovos inteiros. Adicionamos então 2 xícaras de leite. Atenção pessoal, minha xícara tem 240 ml. Colocamos também meia xícara de óleo. Você pode estar usando azeite também, se preferir. Adicionamos uma colherzinha de chá de sal. Vou adicionar agora 2 xícaras e meia de farinha de trigo, porque o meu liquidificador é grande. Se o seu liquidificador é pequeno, bata todos os ingredientes exceto a farinha de trigo e deixe para misturar a farinha de trigo posteriormente na mão. Vou colocar então 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Aqui nas imagens não vão aparecer, porque acabou a bateria da máquina. Em seguida, vou colocar um pouco de óleo em uma travessa e polvilhar com um pouquinho de farinha de trigo. Com a travessa pronta, vou despejar metade da nossa massa. Vamos espalhar bem para cobrir toda a nossa travessa. O recheio fica a gosto de vocês. Eu vou fazer um bauru clássico. Então vou colocar queijo ralado, que eu tinha em peça em casa. Vocês podem estar colocando também queijo em fatia. Em seguida, vou colocar presunto. Pode ser também apresuntado. Vou colocar então os tomates. Eu estou utilizando tomate italiano, mas você pode estar usando tomate longa vida ou qualquer outro de sua escolha. Para finalizar, vou colocar um pouco de orégano, totalmente a seu gosto. Colocamos então o restante da massa e espalhamos muito bem. Você pode estar dividindo também a massa, caso seja de sua vontade, em três partes e fazendo dois recheios. Massa espalhadinha. Vamos então colocar mais um pouquinho de queijo por cima e finalizar com mais um pouco de orégano. Lanche pronto na nossa assadeira. Vamos levar ao forno por 180 graus, por cerca de 30 a 35 minutinhos. Pessoal, olhem que delícia que ficou o nosso lanchão, o nosso bauru de forno. Façam na casa de vocês. Eu tenho certeza que todos vão adorar. Aproveita e compartilha essa receita no grupo da família. Todos vão amar. Muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço. Valeu! Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.